A reunião ordinária de provocação, convocamos os senhores governantes titulares e consequentes para a reunião ordinária que acontecerá no dia 29 de outubro de 2013, terça-feira, primeira chamada, 30 da chamada, às 19h, na sede do Conselho, Avenida Eitor Penteado, em um dia 2, distrito de Joaquim Gires, Campino de São Paulo, cuja pauta segue abaixo. Pós-do-presidente eleito Sebastião Carlos Torres, aprovação das atas de 27 de agosto e 8 de outubro de 2013, deliberação de protocolados, formação da Câmara Técnica do Conselho de Ética do Conjapa, debate sobre a ausência maciça do governo em duas assembleias convocadas pela presidente Interina para discutir o regimento interno, haja visto que o comparecimento das câmaras técnicas tem sido baixíssimo. Campinas, 25 de outubro de 2013, Rodângela Aparecida Miranda Mil, presidente de exercício do Conjapa. Convidando a conselhar para poder assumir o presidente.